Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e estamos aqui no nosso encontro diário com Deus para nos alimentarmos da Tua Palavra e sentirmos a Tua presença. Assumimos o compromisso de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e de o amarmos de todo o coração. E por isso entregamos as nossas vidas a Ti, meu Deus, e esperamos confiantes na Tua promessa para nós. Então, junte-se à nossa corrente de oração e escreva os seus pedidos para Deus e profetize com fé para o Senhor realizar todos eles. Senhor, realiza todos os meus pedidos de oração e me abençoa em nome de Jesus. Entregue todos os seus planos a Deus e confia. Senhor, realiza todos os meus pedidos de e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 25 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para nos entregar completamente a Ti e receber o Teu carinho e o Teu perdão. Desejamos receber de Ti a inspiração para crescermos, a disposição para mudá-los e a coragem para enfrentarmos todas as dificuldades de cabeça erguida. Confiamos nas Tuas promessas, meu Deus, e respeitamos a Tua vontade sobre nós. Queremos viver da Tua maneira, de acordo com o que a Tua palavra nos diz. Desejamos ser tocados pelo Teu imenso amor e transformados pelas Tuas verdades. Queremos reconhecê-Lo, Pai querido, em todos os nossos caminhos, para que endireite as nossas veredas. Viver a Tua maneira, meu Deus, um dia de cada vez, não nos preocupando com o que vai ser no futuro. Pois o amanhã pertence a Ti e o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós reconhecemos o Teu poder sobre nós e nos rendemos ao Teu grande amor. Queremos, meu Deus, nos lançar em Teus caminhos e viver pelas Tuas promessas. Cubra-nos, Senhor, com a Tua sabedoria e nos abasteça com a Tua força e a Tua coragem. Desejamos, meu Pai, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o mal. Faça, meu Deus, que a nossa vida tenha um significado muito maior do que podemos imaginar. Confiamos na Tua sabedoria, Pai querido, pois sabemos que está conosco. Entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, e o convidamos para comandar as nossas escolhas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ujas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, e diz assim Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te chamamos pelo Teu santo nome e nos humilhamos diante de Ti. Oramos, meu Deus, para buscar a Tua face e nos afastar dos maus caminhos. Que dos céus o Senhor possa nos ouvir e nos perdoar de todos os nossos pecados e curar a nossa terra. Pai, às vezes é difícil separar um tempo para nos encontrar contigo, pois a vida nos absorve demais. É família, trabalho, problemas. O tempo parece curto para tudo o que temos que fazer. Mas essa nossa hora da manhã é sagrada e não perdemos por nada, pois a nossa prioridade é entregar as nossas orações a Ti. Ajuda-nos então, Senhor, a continuar buscando a Tua presença e nos faça ouvir a Tua voz, pois queremos, meu Deus, ser iluminados com a chama sagrada do Teu santo Espírito e receber a Tua graça. Entra na nossa casa, Senhor, e muda a nossa história. Cuida da nossa família, restaura os relacionamentos. Sara todas as feridas, meu Deus. Recupera tudo aquilo que levaram de nós. Desfaz as brigas e confusões. Renova a nossa fé. Abençoa os nossos filhos e direciona os seus caminhos. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Traga o emprego de carteira assinada. Aumenta a nossa renda. Multiplica os nossos pães. Prospera os nossos negócios. Transborda a nossa colheita. E nos ajude a sustentar a nossa casa. Corta todo o mal ao nosso redor. Tira os espinhos do nosso caminho. Quebra as correntes. Afasta os inimigos que nos perseguem. Elimina setas inflamadas de inveja. Desfaz os laços de morte. Derruba as muralhas na nossa frente. E nos faz andar por entre pastos verdejantes. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Poloei e retiro o alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Tela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado. Em nome de Jesus. Nós queremos fazer a tua vontade. E seguir os seus passos. Desejamos que a tua presença nos acompanhe neste dia. E nos mostre o caminho a seguir. Pedimos, Pai querido, que nos ampare e nos cubra com o teu manto sagrado. Para que nenhum mal possa nos alcançar. Necessitamos, meu Deus. Necessitamos, meu Deus, ser revestidos pelo teu amor e transformados pela tua justiça. Amém. Ensina-nos, Pai querido, a viver pela fé, confiantes das tuas promessas para nós. Somos gratos, meu Deus, pelo teu poder e pela tua salvação. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus.